O intimado a comparecer, a vara criminal, mas isto agora é que foi mal, não sei a razão Desta intimação, se não matei nem sou ladrão, acho que o senhor juiz está enganado Deram-lhe o nome trocado, acabei de crer que sou mesmo pesado Não posso viver sossegado, no dia marcado eu compareci, falei com um doutor Devia ser o promotor, rapaz, o seu caso está um pouco encrencado Quem é o seu advogado? Eu respondi nem sequer Sem o motivo da minha presença neste conselho de sentença Pois eu sou, ora se sou pobre, mas trabalhador Pode crer nisso, seu doutor, mas é que o seu processo Está difícil de se resolver, enfim vou ver se pode ser anulado Logo depois deve ser arquivado, pra eu ficar mais conformado Logo após reunir o conselho e ler a ordem do dia José Cordeiro de Guaria Condenado a dez anos de prisão porque voltou ao dia Trabalhador, mas diz que é que tem valia Música 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 Música